Fala rapaziada, tudo bem? Em fevereiro eu comecei uma série de vídeos aqui no canal jogando alguns outros CSs Como assim? Gravei minha primeira vez jogando CS 1.6 É isso, eu sou Nutella, não jogava CS 1.6 antigamente Eu já comecei no CS GO no final de 2016 Nem os dois majors lá eu acompanhei É isso, não gostou, vai te catar Gravei meu primeiro vídeo jogando CS 1.6 Depois eu gravei jogando CS Circe CS Condition Zero Cranker CS de navegador Hoje, primeira vez jogando CS falsificado, CS pirata Ah cachorro, tá incentivando a pirataria, o que você tá fazendo isso? Mano, o que eu quero e é isso, tamo junto, valeu Pra jogar aqui comigo esse CS pirata eu tô com o Felipeira, salve Felipeira Salve cachorro, salve galera Salve, salve família Inclusive, eu conheci esse CS no canal do Felipeira E eu quero trazer aqui também para mostrar pra vocês Então, ó, tá aqui, ó, CS 16 Acho que ali é 1.6, né? Planet Mano, onde que você achou isso, Felipe? Mano, loucura da Deep Web Mano, sai fora Aí tá aqui, ó, CS Global Fensive Mano, não sei o porquê da Valve não derrubar isso, né? Eu sei que a Valve tem o Counter Strike Aqui esse CS, ali embaixo diz que é Critical Strike Os cara é muito inteligente, véi Os cara, tá ligado? Souberam jogar com o nome CS Mas vamos ver CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus Nesse mês, sorteio de Butterfly Doppler e Butterfly Aquecimento de Aço Pra dois usuários do cupom Formulário na descrição Se você não curte abrir caixas, cara Eu aconselho aí o Insane.gg Sistema de Crash com o cupom CACHORRO1337 Você ganha 100% de bônus Exatamente isso O que você colocar, você dobra Brinca lá no site Link na descrição Cupom CACHORRO1337 pro primeiro depósito Então se você já fez algum outro depósito Use o DOG30 pra ganhar os 30% de bônus E esse você pode utilizar quantas vezes quiser E não deixe de preencher o formulário Pra usuários do cupom no Insane.gg Valendo M9 Doppler M9 Damasco Steel E Bowie Marble Fade Você já carregou aí, Felipe? Já, vou dar play Mano, eu já tô em play now aqui Bora Bora, bora Aí tem que colocar o nick, né? É, vamos lá CACHORRO1337 Mano, eu sei que muitos vão falar Pô, CACHORRO1337 Eu não deveria estar gravando esse vídeo Pirataria, isso e aquilo Mano, vamos lá Sobre pirataria Foda Eu sei que é crime Que provavelmente deve ser algo muito ruim Quem vai jogar esse CS Global Fensive Pirata? Quem tem que pensar que não roda CS, tá ligado? E aí, tá uma forma do cara se divertir Então, é isso, mano Certo, cara se divertir Tamo junto Como que a gente faz pra jogar junto aqui, Felipe? Mano, é só criar um server Great Game, ó Não tem como deixar a tela cheia, não? É, tem que dar zoom caseiro, eu acho Nossa, que merda Eu não sabia Eu já joguei alguns CS aí de navegador Que dava até pra dar F11 Mas vamos lá Como que a gente faz, Felipe? Start Game, é isso? Não Não? Não More Games Start, não Start Game Start Beleza Aí, mano Cria um server, ó Create Game Create Game Vou colocar Mano, eu acho que tem Firmeza Vou colocar o máximo 2, 3 aqui Pra jogar um X1 contra o Felipe Game Map Dust 2 Office Mirei de firmeza Essa cara dura é isso aqui Ah, isso aqui tá, mano Roubado na cara dura, mano A Aztec não tem oficialmente no CSGO Mas pra quem não sabe É um mapa que fazia muito sucesso no CS1.6 Eu posso trazer um vídeo pra vocês sobre Aztec Inclusive tem um mapa que tá entrando no CSGO Meio que pra ser a nova Aztec Vai fazer muito sucesso, com certeza Fala o mapa, Felipe Você que conhece já o jogo A Mirage tá chamando, hein A Mirage é mais parecida do que a Dust É É Vamos de Mirage, então Eu criei um servidor, mano Firmeza, vê se você acha Ó, Join Game Nossa, olha esse menu de compra, mano É uma secundária Esse revolver não existe no CSGO Não, pai Mano, tem como ter Carambit WTF Oxe, mas o cara pode comprar uma Carambit Uma MK21 Que eu não sei nem que ia nessa Então Também não sei Meu Deus, mano Pô, mas tem wallzinho Eu tô te vendo Tem wall, é igual os outros jogos, velho Que você trouxe Qual o sentido, mano? Wallzinho do Pre-Five Olha esse strength maluco, velho Que isso? Mano Calmou, calmou Que verdadeira é essa, mano? Que que isso, velho? E parece hack O cara tá deslizando pelo mapa Parece, né? A perna assim, congelada Que isso? Mas o que é isso? Ó, calma aí, Felipe Antes Tem como arrumar a ascense ou não? Ah, Rian Tá tirando Não tem, não? Acho que é difícil, velho Ah, eu também não vou perder tempo buscando não, rapaziada É, é Nossa, olha essa entradinha pro jungle, mano O meu fica querendo salvar um barulho, mano Não tem como passar pro jungle, é inquebrável o negócio Ó, recarrega igualzinho Recarrega bem parecido com o CS Essa questão de animação Vem no beta Vem no beta Mas que bagulho merda, velho Que bagulho merda Acabou bala Colocada da pitada Colocada da pitada, papai Ah, não Chama Ó o sonar glock Só tem CT no bagulho Tá maluco, mano Ó, Ria Pra você pegar faca é um Ao invés de três, tá? Pegar faca é um? Tá pre... Ou, ou Calma aí Agora eu vou falar um bagulho Esse saque da caramba Tchau E poderia... Tá ligado Mano, sei lá Um saque alternativo Igual tem ali a Butterfly E tudo mais God, tá? Tá zica, tá? Ó Eu achei da hora também, Ria Tá God, tá God Pra quem não sabe A Butterfly tem dois saques, né? E eles vêm de forma aleatória Eu vou mostrar pra vocês aí Olha essa animação Que diferenciada O quê? A tira de glock e recarrega A tira de glock e recarrega? Olha que diferente Que isso, tá bugado Felipe, tá muito bugado aqui, véi Tá com o mouse em cima? Tá É, vai ter que reiniciar o meu time Nossa, que merda Você não pode dar alt-tab Não pode fazer nada Ele só pode ficar Só pode jogar É Literalmente Tá aí, rapaziada Vai, vou reiniciar E vamos fazer um X1 sério Melhor de 5 Melhor de 5 da Mirage E melhor de 5 da Dust Aztek e... Não Aztek Miria pra Aztek Ó, vai tomar no teu c... Malu Vai tomar no teu c... Filha da p... Vai, tá valendo? Tá valendo, pai Tá valendo Melhor de 5, hein? Demorou Eu tô straifando E ele faz um... É, verdade Tem um all Eu esqueci Tô straifando E ele faz um banho Como se eu estivesse correndo Nossa Toma, Tep Mano O cara desliza Mano Desliza pra caramba Ou ele tá cheatado Ou jogar uma merda Vai chorar Tep Vai de 7 Vai de 7 Meu Deus do céu Que bag, que bag, que bag 2 da 0, Felipeira Vai, bora Mano, olha esse moço correr Não dá pra quebrar Ó, o janelão Mano Eu tô viciado Só que dessa caramba A gente tá Prove tá perdendo Nenhuma chance Meu Deus do céu Você só metralha? Não tem spray É Ah, esse foco Controlando spray É, eu acho que tá fazendo Aí, ó É, eu tô tentando Controlar spray Não existe 3 a 1, Felipe Então toma de respaldo Respaldar Mano Não entendi esse final Nossa Você viu esse rato? Rato rampa O bagulho tem uma rampa Em vez de uma escada, mano Que que é isso, velho? Fudo do L Ah, mano O que? Apertei contra E W Nossa Você quitou Aham O bagulho tem a TV Poltrona Os aspectos da Mirage Todos estão aqui Esse daqui não sei se é desse tamanho não Mas enfim Poltroninha Van Eita New beta New beta New beta 4 a 2 Nossa O bagulho tá dando medo pra caramba Nossa O que? Sai fora, hack Eu também Hack do Eu também Que isso? Hack da Mano Como que ele enuncia? Tem como? Ô, Rã Olha ali o que eu fiz Eu te Eu te Eu te Me matou Eu morri também Mas eu vou tentar me comunicar com ele Pra saber como é que foi Essa situação lá É É É É É É É Não entendi Foi nada Dá pra ver que o jogo é muito bom não, rapaziada Mano Dá pra ver que o jogo é muito bom não Vamos testar a Dust, vai Às vezes a Dust é diferente Vai, Felipe Vou criar um servidor aqui da Dust Pra gente tirar Mano Vamos pra Dust Dust agora Dust melhorzinha de 10 jogando muito sério Além de uma faca Ai, 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 ai Você mata o coração Ai, ai Tem Alp aqui, Felipe? Tem, tem Como que eu faço? Ah, já descobri Nossa, tem todas as armas, rapaziada Ah, tem Scar, Scar L do Fortnite Ah, eu não tenho grana, mano Não tem, não tem grana de início pra comprar? Não Que isso? Tem que matar new beta Nossa, respawn e lag ao mesmo tempo Já que você tomou de laguinho Ah, mas aí, como que eu compro? Ah, tem que apertar B Ué, eu tô apertando Acho que é só no respawn, né, cara? Poxa E que respawn? Onde é que é o respawn? Quando você morrer, ué Ah, ah, ah Entendi Burrice Agora eu fui no beta, admito Só entenda esse nick, mano Esse nick que é um control Nossa, que balaço, tá? Oxi Balaço Olha a perna do cara abrindo Nossa, essa bala foi linda, tá? Confia Dois a um Dois a um Que isso, mano? Que isso, Felipe? Porra é essa, velho? Ah, caramba O cara segura caramba com as duas mãos, mano Pra frente, que bagulho ridículo, velho Muito ruim, velho Então, bora Ninjeta, mano Sai, pula Meu Deus, que é isso, velho Ele tá segurando como se fosse uma arma, velho Ele é bizarro Ela mata tudo na sua risa, cara Nossa, eu vi que não tinha te matado Nossa, você não morre? Meu Deus do céu, mano Meu pai, que jogo horrível, mano Mano, tá muito difícil Meu Deus do céu, mano E eu não consigo comprar up nunca Meu Deus, Felipe Abri o Windows e abri tudo Ai Nossa Eu mato e ele me mata Ai, meu Deus Ah, isso é mais realista, né? Dá pra acontecer na vida real no CSGO, não Então é Realista Agora bugou o mouse pra porra Mas eu vou na raça, né? Mano, mas como que você compra, velho? Quando você nasce, pai B Ai, você clica no vai? Nossa, até Ah, não Que isso, mano Alpe Que isso, pai Não vai perder Ah, não Essa alpe é um Não vai perder Mano Que alpe merda, Felipe Vai, morre Felipe, que alpe merda Vai, você tá muito nuba, velho Comprar alpe pra você ver Na moral Confia Tá, pera aí que eu to sem dinheiro Comprar no deserto Mano, que bagulho horrível, tio Mas é horrível de nojento, mano Juro Mano, que bagulho louco, tio Negativamente falando Negativamente falando, guys Ó, ele deve tá de alta agora Não tô, não tô Tô sem dinheiro É vergonhoso Não, isso é bizarro Essa caramba, tia bizarra, sério Tô meio de costa Mano, o cara não ganha dinheiro pra nada aqui, velho Tá tirando, velho Tamo tirando O cara não ganha dinheiro pra nada, mano Boa Tomei Mano, o jeitinho aqui, rapaziada É um, não controlar spray Dois Atira parado Só vai, mano Dando de três em três tiros Tá ligado Um pouquinho e vai indo Caramba, alpe futurista Não, essa alpe aí tá uma merda Sai Ó, nove kills pra você Dê oito pra mim Sai fora, mano Metralhada da pitada Metralhada da pitada Sai, sai Metralhada da pitada Sai daqui Sai caramba, que louco Ah, já, velho Ele não morre Deu nove a nove O agulho agora tá Será que eu tô sem vida, mano Meu Deus Vai, velho Que isso, Rian Ufa É uma merda, mano Esse jogo é uma merda Deixa eu tentar ver uma outra arma aqui Só pra resenha Eu queria, mano Tem minigun, velho Tem minigun Deixa eu ver Nossa Ó Skipinante, mano Nossa Toma Suco Galera Sinceramente O jogo é ruim Nossa Aí, ó De novo Mano Esse negócio De tudo que eu vi Tep Mano Tep Rapaziada Eu não vou falar Que o jogo é bom Que o jogo é fenomenal Pra agradar Que não tem um PC bom Pra jogar um CS Tipo, você pode se divertir? Você pode, mano Você pode se divertir Muito jogando com um amigo Seu PC realmente não roda CS Mas assim É ruim A jogabilidade é horrível Terrível Mas é ruim mesmo É muito ruim, tá ligado? Dá pra morrer Pro inimigo Mesmo após, né Ter matado ele Tipo, não faz sentido Movimentação bizarra Não tem spray Não pesquisei a fundo Mas pelo que eu vi Não tem como mudar a mira É bem ruim, assim Se você quer jogar Eu vou deixar aí No comentário fixado Pra vocês conhecerem Mas não é legal Não é legal, assim Só vai jogar quem realmente Não pode jogar um CS Valeu, Felipe Por me ajudar aí Nessa caminhada Sofrida Literalmente sofrida Rapaziada, é isso Mano, lembrando Todos os dias Um ou dois vídeos de CS Se você curtiu o conteúdo De qualidade, mano Se inscreva aí Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo A gente vai falar com o show do 37 Fá Lou Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho